Ao longo dos anos, a nossa região já passou por muitas situações delicadas provocadas pelo clima. Araranguá, por exemplo, já sofreu com o furacão Catarina, ciclones, vendavais e principalmente enchentes. Foram várias. E situações como essas acontecem em todas as regiões do estado. E é por isso que a Defesa Civil quer descentralizar o monitoramento desses eventos climáticos. O objetivo principal é integrar cada região do estado ao centro integrado de gestão de riscos e desastres lá em Florianópolis. Então os protocolos operacionais, os planos de contingência, as ações durante uma situação de crise, ao invés de serem coordenadas à distância, são coordenadas regionalmente. Ele passa a ser uma sala de situação, um centro de controle de assistência humanitária e um centro de operações. De acordo com o coordenador regional da Defesa Civil, com o centro regional vai ficar mais fácil agilizar atendimentos e receber informações que vão fazer a diferença na hora de atender a população. Vai ser uma estrutura e numa situação de crise, numa situação de desastre, vai poder agrupar todos os órgãos ligados, todos os atores ligados ao desastre, à resposta do desastre. A nível de estado vai ter o centro integrado em Florianópolis, o centro integrado de gestão de riscos e desastres, que vai estar ligado diretamente a esse centro regional. Então funciona da seguinte forma, vai acontecer um desastre, está previsto uma situação onde pode provocar um desastre. Em Florianópolis se reúne toda aquela equipe de estado, a saúde, educação, enfim, todos os órgãos ligados, a infraestrutura ligado para atuar no resgate, na situação em si. E aqui no centro regional vai ter toda a equipe do estado a nível de ADR. Santa Catarina é um estado que já passou por várias condições climáticas extremas. De acordo com o secretário, é por isso que hoje o estado é um dos mais preparados quanto à prevenção de desastres naturais. As situações que ocorreram no estado nos levaram a ter que ter uma estrutura própria para responder a esse tipo de evento crítico, que é um desastre de ordem natural, um desastre tecnológico que tem aqui no estado. O nosso estado realmente, a gente vem estudando bastante, tem uma série de investimentos. O governador Raimundo Colombo deflagrou isso como uma meta de governo e nós estamos construindo isso com parcerias internacionais e também locais, um modelo adaptado ao nosso estado para que a gente consiga torná-lo cada vez mais seguro e principalmente consigamos treinar ou levar a informação à nossa população e que com isso ela consiga também se proteger e tomar a decisão durante o evento crítico. Após a reunião no gabinete do secretário regional na Agência de Desenvolvimento, o secretário da Defesa Civil visitou dois terrenos na cidade, um no centro e outro no Mato Alto. Verificar as áreas que foram selecionadas pelos nossos coordenadores, elas levam em consideração critérios de acesso, situações vizinhas, estruturas públicas vizinhas que a gente pode utilizar como centros de logística para uma distribuição ou coordenação de um evento crítico, leva em consideração que como é uma regional, os municípios da região vão utilizar esse espaço para fins de executar os planos de contingência, os planos de ação emergencial, protocolos operacionais, então é uma estrutura pequena, de rápida instalação, mas que vai trazer para a nossa região aqui de Araranguá muita proteção e certamente a informação que chegará através dos alertas por SMS, aplicativos móveis e plataformas de mídias sociais, a população muito mais real e aptas à sua utilização.